Fala galera, você está no canal Game Snook, aqui quem fala com vocês é o André E galera, hoje eu vou trazer pra vocês as 50 localizações das cartas de confissão Lá do caso da Leonora Johnson E vou mostrar no final como que é o desfecho dessa missão Então já sabendo que o vídeo aqui do canal é top, já deixa o like, mostra Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra você ser notificado sempre que sair um vídeo novo E ativa o sininho também, demorou? Galera, enquanto o vídeo não inicia, que eu vou iniciar aqui mais ou menos lá pra um minuto Vou mandar um salve aqui pro Cadu Rocha, canal do Arcon, Matheus Bike, Pedro e Matheus Tem o Xandim, que era o Michael Wazowski, Albert CD, quem mais? O Ramon, Henrique FF e GS Gamer Galera, pra quem não está lembrado, sexta-feira, 6 horas da tarde, tem sorteio aqui no canal Pra você ganhar o GTA V e uma assinatura online em qualquer plataforma Então já chega lá, demorou? Não esquece do like, se inscreve aí e bora iniciar essa bagaça É nóis! De novo! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é que temos que sair da oficina por dois minutos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I heard that before. Vamos lá. 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 Cara! Cara! Mano! Cara! Cara! Jai! Cara! E aí O que é isso? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?